Olá, eu sou a Silvio Simão e este é o Site Aria. Você já conhece Patrícia Urquiola, mas talvez ainda não esteja familiarizado com o seu trabalho no mundo da moda. A fundadora do estúdio Urquiola é amplamente reconhecida por sua atuação no design de produtos e arquitetura. No entanto, suas colaborações na moda são igualmente notáveis e merecem destaque. Tchau, tchau. Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe. Site Aria, acesse, assista, ouça essa ideia.